Meu nome é Letícia Cárcio, sou médica ginecologista e estou como gerente de atenção à saúde da mulher do estado de Pernambuco. A mensagem de hoje é sobre a importância do diagnóstico precoce para a cura de doenças. O câncer de mama é o câncer mais frequente entre as mulheres e o segredo para a cura é diagnosticá-lo logo no início. Portanto, crie o hábito de palpar as mamas e se perceber algo anormal ou alguma coisa diferente, procure o posto de saúde. E se você tem de 50 a 69 anos, realize a sua mamografia de 2 em 2 anos. Ter uma alimentação saudável, praticar exercícios, reservar um dia para o café com as amigas, descobrir que ser mulher é um privilégio, contribui para a redução da mortalidade por câncer de mama.